Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo pra vocês! Se ainda não é inscrito, já sabe, se inscreve, deixa o like. Hoje nós vamos atualizar um dos carros mais comentados aqui. Não só pra quem acompanhou quando eu tinha o C4, mas também pra quem falou besteira, né? Nos comentários, mas faz parte. Uma quando você foi expulso do grupo do C4, a outra que você pintou a interna é a única no mundo. E agora eu fico muito feliz que você montou essas rodas. Ficou bonito, né? Mano, quem acompanha a da antiga sabe que eu montei o meu C4 branco com essas rodas. Mano, que nostalgia que dá quando eu vi esse carro montado. Eu tava até comentando com o Japinha, eu falei, cara, na hora que eu vi a foto assim, eu falei, mano, que louco, velho. Bate um, bate um, bate um, bate um, muito louco, parabéns. E eu quero, e aí galera? Olha lá, a interna toda clara, com as rodas brancão, o bagulho ficou muito cabuloso, velho. Olha como ficou lindo. Pô, mano, tava vendo aqui agora que eu me liguei, é o Encontro dos Brancão aqui. É o Encontro dos Brancos. É o Encontro dos Brancos hoje, bebê, dá uma olhada. Viu, o pessoal fala que branco é mais barato, né? Será que é mais barato mesmo? É mais barato. É ideia, não é não. Olha aí, ó, Encontro dos Brancos hoje. Você tá doido? Ó. Oi. Você tá doido? Oi. Ficou bonito. Mano, vamos lá. Primeiras impressões, eu acho que todo mundo que tá juntando uma moeda pra comprar uma roda, sonha em ter a roda, mas ainda tem algumas dúvidas que falam assim, mano, será que o carro vai mudar muito? Será que o carro vai baixar mais ou vai baixar menos? Será que vai ficar mais confortável, mais desconfortável? Isso de carro pra carro costuma ter uma diferença muito grande. O C4 sentiu as 20 ou não? Mano, bem pouco. Se eu falar que não, eu tô mentindo, mano. Tem uma diferença pouca das original. Em relação ao conforto, mudou pouca coisa também. Eu senti bastante ele na cidade, sabe, mano? A hora que você sai assim de uma lombada, você sente o carro meio... Mais pesado. Mais pesado, mano. Fora isso. E dá uma erguida do chão, né? Deu uma erguidinha, né, bebê? Dá uma erguida, pai. Aqui tá tudo baixo? Tá tudo baixo. Dá até dó de falar isso, né? Eu quero baixar mais, cara. O meu era da fixa encostada, bebê. Vai tomando. Vai tomando. Beleza. Me liga, eu vou fazer os trampos. Eu vou baixar mais. Calma. Ai, mano, que da hora ver esse carro montado. Mas vamos lá. Vamos aqui perto, bebê. Todo capricho. Olha o capricho dele. Olha as pincinhas tudo limpinhas. Carro bem legal, mano. Ele bem caprichoso com o carro. E não tá com pneu muito baixo, né, Zé? O que você tá usando de pneu aí, bebê? 225, 30. 2, 2, 5, 30. É. Se for pra andar na fixa... Ou andava... Eu andava de 215. Ou andar com ele... Porque agora tem o 205 também, né? Tem o 205. Mas daí é muita loucura, né? É. Eu acho, pai. Desculpa aí quem usa, mas... Eu sou meio tiozão. É que assim, né, mano? Você já tem o carro na ar. Então, você vai preservar o carro. Que você tenha conforto também. Porque querendo ou não, o pneu você perde o conforto. Perde, mano. Aqui querendo ou não, deu um conforto, velho. Deu um conforto. Bom, posso abrir a porta ali? Pode abrir. Vamos lá, galera. Olha como é que ficou agora o visual do carro dele. Com a interna junto com as rodas, né? Eu acho legal isso aí. É o conjunto, né? Olha aí. Vocês viram antes com as rodas originais. E olha aí como é que ficou agora o carro. Lembrando, tá, galera? Esse carro aqui, ele era... Que cor? Preto. E depois ele virou que cor? Branco. E ele é o quê? Envelopado? Não. Não é envelopado. É pintado. É pintado, pai. E os bancos, é trocado o couro? Não. Banco pintado. Vai tomando. Pra quem não tinha acompanhado os outros vídeos, banco pintado de branco, painel pintado de branco e o carro também foi inteiro na tinta. Caraca, o meu C4 era envelopado. Ele era champanhe e ele ficou branco. Eu ia envelopar. Porém, o carro tinha que fazer alguns trabalhos de funelaria, mano. Aí como eu já tinha que fazer, sempre foi tacando. Eu tinha que preparar pra fazer o trampo de plotagem. Eu falei, vamos pintar aqui que é melhor. Mano, mas ficou bonito, hein, velho? Ah, eu sou suspeito em falar. Essa é a roda do DS5? Pode ser seu. É. É DS5, pai. Cuidado! É engraçado que a maioria das rodas dessas que saiu, o fundo era preto e a frente diamantada. Essa roda era fundo preto e diamantada. Ah, era? Era. Aí o ex-dono foi e reformou dessa cor. Fez toda a prata. Fez toda a prata. Você gostou mais? Eu achei mais bacana, cara. Eu achei que ficou... Fica diferente. Ficou diferente. Exclusive. Ficou exclusivo mesmo, né? Pra quem não entendeu a piada... Pra quem não entendeu a piada que eu fiz, esse carro é o exclusivo, tá, bebê? Então, não fica falando que foi sem graça a piada, porque ela teve uma graça. Ela teve uma ponta de graça, né, bebê? Fez sem graça, pô. Aí, tudo a ver. Tá. De verdade, mano. O bagulho ficou diferente. Não é porque é meu não, né? Eu andei no carona. Foi de São Paulo pra Sorocaba, né? Que eu andei uma vez. Foi. Eu andei no carona desse carro. Cara, confortável demais. Na época, tava com roda original. Ficou. Né, mano? Ajuda pra caramba. Agora, vamos ver se você vai mentir ou vai falar a verdade? Pode lançar. Eu não vou mentir, não vai mentir, bebê. Então vai, deixa eu ver. Eu não vou mentir, não, rapaz. Eu quero ver, ó. Tô esperando, mano. Eu não vou mentir, não, rapaz. Tô esperando, bebê. Olha lá, ó. Subiu tudo. Tô esperando, bebê. É isso aí? Mano, eu roda assim, Castilano. Dá pra mim rodar mais baixo? Lógico que dá. Eu consigo rodar mais baixo. Porém, esse carro não tá erguido mecânica. Ó, sabe por que eu fiquei feliz, irmão? Que você não mentiu, velho. Não, não tem nem pra quem mentir. Fala aí, galera. Muitos mentem aqui no vídeo, né, mano? Fala a verdade. Ah, não adianta mentir, né, mano? Na hora que o cara põe a rodagem... O cara vai me ver na rua, a gente vai me xingar. É mal mentiroso, mano. Esse cara vai comentar. Mano, esse carro não tá erguido, a mecânica e nem o cândio. E 300, você sabe como que é. Pior que o meu nunca quebrou. Nunca quebrou? Não. Eu já tive problema quando eu coloquei mola esportiva nele. Entendi. Aí, logo quando eu baixei, eu tive esse problema. Imagina agora. Aí, agora eu prefiro, por enquanto, que eu não fiz aí dos trampos, prefiro nem forçar muito, mano. Mas eu consigo rodar em uma altura até que é legal, mano. Ó. Assim roda? Assim roda, mano. Roda tranquilo. É, eu lembro que eu acho que... Deixa eu ver a minha altura de rodagem, como é que era. Aqui, aqui. Frente, traseira. Ah, não. Era mais baixo que a minha. Ah, era fixa, é verdade. Vai tomando, meu filho. Eu tenho intimidade pra zoar ele, tá, galera? Não fica zoando o seu amigo, não. Eu tenho intimidade pra zoar ele. Mas você viu a altura da minha calçada, velho. Não, eu vi, mano. Eu tô brincando. Cada um tem que rodar da altura que se faz bem. Olha o corcinha, bebê. Bonito demais. Olha o corcinha, meu filho. Chamou atenção, hein. Chamou atenção, ligo, mano. Olha aí, velho. Simples, mano. Tudo originalzinho e só... Uma coisa feijão. Só chão. Olha que bonitinho. Olha a altura dele do lado do C3. Do C3, ali. C3. Olha a altura dele do lado do C3, irmão. Vai pegar fogo esse vídeo, pai. Vai pegar fogo. Tem C4, tem C3. Olha que bonitinho. Eu quero ver ele sair ali. Nossa, tá bonitinho. E não tem nada. Só tem altura, cara. E ficou muito bonito. Tá vendo, galera? Chama atenção, mano. O simples, agradável. Simples, agradável. E como é que foi a hora que você pôs a roda no carro sentimento? Mano, eu até chorei. Você emocionou mesmo? Eu me emocionei. O Léo que deu uma força pra mim ali, se emocionou, mano. A Laura, quando viu esse carro, mano, ela começou a chorar. Uma menina de cinco anos, velho. Uma pancada, né, mano? Olha aí, galera. Tem toda uma luta atrás disso aqui, né, mano? Tem. A gente que gosta, a gente sabe o suor de cada... Nem todo mundo entende isso, né? Nem todo mundo entende, entendeu? Hoje vem montado, mas, meu, foi ralado demais. Tá a hora, né, mano? Graças a Deus, pai. Oi? Você tá doido? Que coisa linda. Muito feliz, velho, ver seu carro assim. Quando eu vi, bateu uma nostalgia braba mesmo. Até falei pro Japinha, mano, na hora. Falei, caraca. Ficou diferente, né, mano? Ô, eu achava que você ia montar outra roda, mano. Eu queria montar outra roda, não vou mentir, não. Mas apareceu num valor bom. E com o pneu tudo bom, eu falei, ah, vai. Tem uma coisa boa que faz essa roda ser boa pra você fazer um negócio. Às vezes o cara vende o carro. Como é uma roda desse Troen, e tem uma furação específica. Sim. E outra, eu vou falar. Tem a questão offset desse carro. Offset, mano. Que aí você se atrapalha pra montar. E aí tudo ajuda, tá ligado? E aí ela combina com o carro também pra caramba. Aí fica tudo top. Mostra. Ó o que passa lambendo, bebê. Entendeu o que eu tô falando? Então, tipo assim, não tem segredo. Você vai montar e já era. E já era. E aí acaba pegando um precinho às vezes melhor. Por quê? Porque o cara só tem... Os caras do Citroën pra ele vender essa roda, então... Você não pega tão cara. É. Você tá entendendo? Se eu fosse pegar outra roda que eu queria, montar uma pegada mais gringa, eu ia gastar de 10 a 12. Você queria montar a Taluda ou não? Eu queria, mano. Eu queria. Difícil ver um C4 de Taluda, né? Eu vi um C4 de Taluda, roda da Mercedes, se eu não me engano. Com borda, ficou top. Ficou top. Olha que da hora. O legal é que o seu carro tá todo com os acabamentinhos pretos no lugar. Quem anda abaixo aí do C4 sabe isso aí e sai rasgando tudo. Cola de para-brisa ou não? Não. Não tem cola ainda. Não tem cola. Mas eu preciso colocar. Eu queria fazer os chrome delete, mano. Eu fiz no meu, mas depois eu tirei fora. Eu não gostei não. Eu prefiro o Citroën com os chrome. Eu acho que o carro... Não vira perfeitando muito, né? É. Eu fiz no meu, depois eu tirei, mano. Não achei que ficou legal, não. Mas o seu carro é muito diferente, né, mano? Interna clara. É muito exclusivo. É o único no mundo, como a gente fala, né? E pensar que, pra mim, mano, era um sonho muito distante, Zé. É, mas é isso. Era o que eu falo, que a gente tem que acreditar, né, bebê? E você vai tomando. Porque, tipo assim... Cara, é... Lógico que... Ah, é um sonho distante. Mas se você não ralasse, não fosse atrás, não varia. Não ia sair, Zé. Não ia sair. E se a gente tiver pessoas que acreditam, né, no sonho da gente, do lado da gente, acontece, Pai. Acontece, mano. Da hora. Precisa disso, né? Feliz, viu, bebê? Ó, o bagulho pintadinho. Pensa o seguinte, galera. O carro era preto, pintou o carro inteiro. Sim. Pintou por dentro. Pode ser seu. Ó, eu vou falar... A minha resposta é o nome da placa. Eba. Eba! Da hora. Bom que não precisa nem tirar o adesivo do 272, filho. Já deixa aí. Bonito o bagulho. Você é louco. Olha aí, galera. Felicidade, mano. Foi o bagulho da hora. Parabéns, viu, bebê? Vai vender? Ah. Entendi. Chegou. Eu acho que é assim, ó. Mas é muito tonto, mano. Nós faz tudo. Gasta um rio de dinheiro. A hora que acaba, você quer montar outra coisa. Eu já tô louco pra montar outra coisa, pai. É doença, sabe? É doença. Mas tem doença. É doença. Mas não tem o que fazer, velho. E não tem outro remédio, filho. É isso aí mesmo. Você tá boido. É nóis, mano. Tamo junto. Fala teu canal aí pra galera te... Rapaziada, o canal lá tá Alemão LDK. Eu posto bastante coisa sobre o carro lá também. Bora dar uma força pro pai. Então vai tomando. E se você ainda não é inscrito aqui no meu, se inscreve, deixa o like. E eu aguardo pro próximo vídeo. Vai tomando. Tchau.